Música Nesta semana a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais apresentou mais uma edição do Sinfônica Pop e a convidada da vez foi a cantora Mônica Salmazo. Confira. O convite chegou já nesse formato bonito de o Nelson ser convidado para reger e eu como solista. A gente tem já uma convivência musical, eu e o Nelson, já bastante longa. E a primeira vez que a gente trabalhou juntos, ele era maestro e era também diretor artístico de uma orquestra em São Paulo, Orquestra Gerais Sinfônica. Eu estava começando o meu trabalho, estava fazendo com o Paulo Bellinati o meu primeiro disco e aí ele me convidou para cantar com a Jair Sinfônica e o Edu Lobo, uma montagem do Circo Místico. Então foi uma chegada grande, foi uma situação que eu não esperava naquele momento e a gente começou a trabalhar ali. Depois eu gravei um disco com o Pau Brasil, que é um quinteto que o Nelson faz parte e ele fez arranjos nesse disco, além de tocar, completamente envolvido com esse trabalho. E depois a gente fez um trabalho em trio, eu, o Teco Cardoso e o Nelson como pianista. A gente fez o Alma Lírica Brasileira, que é um trabalho que durou, foi o CD, depois o DVD, teve estrada e tal. Agora no Corpo de Baile, de novo, ele está envolvido com o trabalho. Então a gente tem uma relação de trabalho musical bastante grande e eles conhecem muito bem como eu canto e eu conheço também, é fácil de trabalhar junto. Ao longo desses anos todos, desde lá, dessa primeira vez, desse primeiro encontro, foi sendo feito, a cada convite que a gente recebeu para cantar com orquestra, foi sendo desenhado, foi sendo preparado um material de orquestração já nos meus tons de músicas para mim. Então, esse programa a gente vai ter coisas que são músicas que eu gravei no Noites de Gala Samba na Rua, do Chico Buarque, com parceria do Edu Lobo, outras com parceria com o Tom Jobim e com o Vinícius de Moraes. Depois tem coisas que estão no Alma Lírica Brasileira, inclusive uma música maravilhosa do próprio Nelson, Letra e Música, essas orquestrações foi o Nelson quem fez. Então a gente já tem, mais ou menos, um grupo de possibilidades. O repertório é um pouco de tudo. Tem músicas desse primeiro trabalho nosso, do Chico Buarque, tem algumas coisas que a gente faz nesse trio Alma Lírica, expandido, que era um trio que vira uma sinfônica, e tem algumas músicas que nem ela gravou nem nada, mas que ela gosta de fazer alguns sambas mais tradicionais, tintim por tintim, coisas desse tipo, que a gente incluiu no repertório para ter um pouco mais de vibração, de música tradicional brasileira também. Por sorte, a música popular permite usar microfone, quer dizer que é uma coisa que em ópera já é um pouco mais complicada, embora às vezes se use. Mas eu acho que mais do que a sonoridade, o importante é que o arranjo tenha alguma coisa a ver com a letra da música, quer dizer, que o arranjo vista o sentido da música. Eu sempre falo, mesmo quando eu dou aula, que cada arranjo tem que ter SIC, RG, carteira de identidade, tem que ter a sua identidade única, aquela música tem que ser única. Além de música popular brasileira, o repertório também teve canções de Heitor Villa-Lobos. O próprio Villa-Lobos teve esse interesse pelo universo, não popular, da música popular, mas principalmente da música folclórica, de manifestações, de cantiga, daquela música que é uma música que parece que brota sozinha. Ele se interessou por isso, trabalhou muito nisso, inclusive as cirandas vão ser feitas aí. Então é um compositor que já fez no seu trabalho essa ponte, ele já trabalhou nessa ponte. Então é um material muito bonito, tem coisas muito lindas. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem uma música popular própria. Você pega mesmo a Inglaterra, que tem com os Beatles, etc. De certa forma é atrelado à música americana. O Brasil, a força da nossa música popular é imensa. Então não tem sentido fazer essa divisão, não, o erudito é isso, o popular é isso, principalmente nessa terra que tem essa música popular tão rica. e eu acho que é fundamental as duas partes se unirem, se abrirem. Eu tenho uma coisa muito interessante, eu tenho a impressão que desde que existe a Jás Sinfônica em São Paulo, por exemplo, muitos músicos migraram para outras orquestras, para o Teatro Municipal, o Zesp, né? E eu sinto que essas orquestras estão tocando música brasileira erudita, Vila Lobos, Lourenço Fernandes, etc., com mais, com a intenção mais da música brasileira, por causa de já terem passado pela música popular. Então essa junção é fundamental para a música. E obviamente é fundamental para apresentar a música sinfônica para um público que gosta de música popular. Muita gente, eu acho que, vem assistir a Mônica aqui, porque gosta da Mônica, e nunca veio em um orquestra, em um concerto da sinfônica. Então provavelmente vão voltar, vão gostar e vão voltar para ver outras coisas. Essa divisão entre o que é popular e o que é erudita, ela é, na verdade, para mim, é uma gaveta que alguém precisa para separar coisas e organizá-las. Mas eu não tenho, no meu armário não existe essas gavenas. Tanto para mim não tem, tem música boa e música ruim. Não tem música, essa música é erudita, essa música é popular, é assim, para fazer isso tem que ir, para fazer aquilo. Eu acho que isso é importante para todo mundo, inclusive para a orquestra, para mim, claro, para os convidados, para o público. Para a música isso é importante, porque uma orquestra, ela abre a escuta, ela abre a forma de tocar para estilos que não habitualmente ela faz durante o ano, durante uma programação erudita. Então isso só pode fazer bem, porque você, de todo jeito, aumenta o interesse musical, aumenta a escuta, abre a escuta. Então isso é uma coisa boa, sempre boa. A música é um território, talvez o que eu conheço é um território coletivo, de se fazer de forma coletiva, onde as diferenças são muito bem aceitas. Na música, as influências, a cultura, a personalidade de cada um é bem-vinda no conjunto, no fazer música junto. A música faz isso, outras artes são mais individuais, é uma pessoa ali sozinha fazendo a música, não. E esse universo, a soma desses encontros, só enriquece a música. Então um projeto como esse é uma coisa linda da orquestra promover, para o próprio conhecimento, para as pessoas que vêm ver, para abrir as portas da própria orquestra, do teatro, para que as pessoas venham por outros motivos, então abram também a sua perspectiva e voltem para ouvir a orquestra. Enfim, qualquer tentativa dessas de desgavetar, eu acho bem-vinda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí